Use o link na descrição pra comprar seus livros na Amazon. Ele me deu um banho de hidromel, só porque ele é devagar, vai, pra não chamar de burro. Porra, o fio do fone dele enrolou no pé, aí ele saiu andando, foda-se. Com o fone caiu no chão, ele olhou assim, continuou andando, com o fio enrolado no pé, aí o fio pegou no bagulho que tava o hidromel e me deu um banho de hidromel. Ele é da puta. Tirando as merda que ele fala. O problema dele é só quando ele tá muito bêbado. Quando ele tá muito bêbado é foda, é difícil controlar. Aproveitar o assunto, como é que vocês lidaram, como eu tu lidou com a quantidade de comentário no episódio com o Mastral, falando que ele cagou o programa? Ah, eu nem vi, cara. Ah, tu não viu? Você nem vê isso aí? Assim, pra ser sincero, eu vi alguns e eu vi e fodeu. Isso aqui vai ser, não tem nem como defender. Porque o cara tava bebaço, perturbando mesmo. Mas na hora tu percebeu? Na hora eu percebi, cara. Porque é aquilo que eu falei. Quando ele, assim, chegamos à conclusão que agora o monarca só vai beber quando o geral beber. Tá ligado? Quando não for um cara que chama as outras pessoas de ovelha. Aí o pessoal pode beber. É. É que vem um cara que fala, minhas ovelhinhas. O cara é todo, né, bonzinho. O cara não vai beber um álcool junto. Ah, é. Não, o problema é que quando ele fica bebo, ele perde controle. Mas na hora tu sacou, puta, isso aqui o pessoal vai reclamar, não tá andando pra frente. Na hora tu tem essa... Eu não penso muito em quem vai assistir não, irmão. Eu penso na experiência como um todo, tá ligado? Então eu penso assim, porra, caralho, moleque... Porque assim, quando ele tá muito bêbado, ele começa a pirar nos bagulho errado. Tá ligado? Por exemplo, tu fala assim, caralho, mané. É... Porra, eu tô cansadão, cara. Eu acho que, porra, eu vou pra casa e vou morrer. Ele entende que tu vai se matar, por exemplo. Em vez de vou dormir, tá ligado? Ele entende o bagulho assim, meio... Muito fora, tá ligado? Literal. É, às vezes literal, às vezes muito fora. Às vezes não é... Às vezes assim, não é tão... Às vezes o cara fala um bagulho... Vamos lá, ele fala... O cara fala A, ele entende Y. Tá ligado? Tem toda uma gama de coisa que dá pra você entender. E tem uma que... Assim, até dá pra entender se tu se esforçar pra caralho. E essa é a primeira coisa que ele pensa. Então aí ele começa a pirar nos bagulhos que eu fico assim, caralho. Pô, mas ele tá falando dessa outra parada dele. Ah, é? Ah, desculpa, eu tô muito bêbado. Daqui vendo de fora, parece que na hora tu saca o que tá acontecendo e tu assume a engrenagem do programa. Porque tu faz ele andar pra frente. É, porque... Justamente porque, quando ele tá muito bêbado, ele tende a ficar pirando na mesma coisa a maior tempão. E aí quando eu não consigo fazer a parada andar, aí eu, porra, vou cagar. Já fui cagar no meio do programa por causa de uma porra dessa. Aqui, ó. O Mastral comentou aqui. É? Tá de boa, gostei do Monarque. Ah, viu? Então beleza, então beleza. Salve o Mastral. Pô, é um cara do bem, né? Ele perdoa tudo e a todos, pô. É um cara fora de série, velho. O cara acha que o Mastral, inclusive, a gente conversando lá, a gente chegou à conclusão que é um bagulho que eu gostaria de acreditar, pelo menos, que assim, no fim dos tempos, Deus perdoa a Lúcifer, tá ligado? É verdade. É verdade. Quando tudo se resolver, ele vai perdoar. É, eu espero que sim. Gostaria. Seguindo a lógica, né? Seguindo os princípios. É, isso significaria, por exemplo, que, porra, o inferno não vai ter mais. Então isso é legal. Puta, isso é uma boa. Uma boa tese. Se é que tem inferno, essas paradas. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.